Segurança em Risco é o filme que irá passar em tela quente dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Denho e hoje eu vou falar do filme Segurança em Risco. E galera, esse filme é da hora, o veterano em Antônio Bandeira protegendo uma garota perturbada que está sendo perseguida por uma gangue. O bom é que o filme não dá muita brecha pro espectador questionar por que diabos a gangue quer matar a garota a qualquer custo. Mas o que realmente importa é que eles estão ali fora e a garota lá dentro. E entre eles está o militar aposentado barbudo que é o Antônio Bandeiras que fará de tudo para proteger a garota. Em Segurança em Risco, desesperado para arrumar um trabalho, Antônio Bandeiras, ex-veterano das Forças Especiais, acaba aceitando ser segurança de um shopping. Mas o cara não tem sorte. Logo em sua primeira noite ele encontra uma garota perturbada que é o principal alvo de uma gangue. E galera, aqui temos um filme no estilo duro de matar com uma boa trama e um enredo bem elaborado. Ótimas cenas de ação e vários momentos de tensão. Então esse é o filme que irá passar em tela aqui dessa semana. Segurança em Risco. E se você chegou até aqui, peço a você que se inscreva no canal. Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal. Dei filmes e séries de coração mesmo aí, gratidão. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filme, série, data de estreia, rumores, resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!